Arroz, feijão e companhia Começando mais um arroz, feijão e companhia Companhia que ele quis dizer É o isquinho que nós estamos tomando, né Raimundo? É verdade, você pediu dois dedos Arroz, feijão e companhia Você pediu dois dedinhos, né? Deixa eu ver A medida que é dos dois dedos dele Bom, Raimundão, nada mais agradável que de fazer uma comida Tomando um isquinho, né? Verdade, é isso aí mesmo Ô, Roberto O que que nós vamos fazer hoje aqui no Arroz? Hoje é uma comida grega Comida grega, é comida que chama-se moussaka Lá dos Estados Unidos mesmo? Ou moussaka ou moussaka Aí depende de como você queira falar Qual que é o nome? Moussaka Ah, pega pra você Ou moussaka Pega pra você mesmo, Roberto É uma comida grega, mas que tem variação búlgara Nós vamos fazer como é feita na Grécia Não como é feita na Bulgária O Estados Unidos usa isso mesmo? Bulgária Onde fica a Bulgária? A Bulgária fica um pouco acima do mar Mediterrâneo lá Ah, onde é o mar Mediterrâneo? É ali entre a África, a Europa e do lado da Ásia Se for pela Vila Xavier, chega? Chega também, Raimundão Tá certo Chega, você vai até Ribeirão, pega o avião, fica umas 20 horas e chega Então vamos começar Tá certo, vamos começar? Como é que é o nome? Moussaka ou moussaka Isso Ou moussaka Ó, aí também tem o seguinte, hein? Pode ser com dois S ou pode ser com S só Se for com S só, é da Bulgária Virgem santo aberto É É só pra complicar É Não tá aqui pra complicar? E berinjela Que é uma comida feita com berinjela Ah, é, tá vendo? Por que o M.C. não fala? É berinjela com alguma coisa? É É Brincar o mais fácil, né? Na realidade é uma berinjela Frita Depois ela é Tem uma camada de carne moída Depois por cima dela Então nós vamos fazer um molho bechamel E vamos colocar por cima e gratinar no forno Certo, vai alho Tá? Vai Hoje vai alho Vai só dois dentinhos e mais vai Ah, bom Vamos dizer o que vai nessa nossa receita Que essa receita ela é um pouco extensa Ela é feita em três etapas bem distintas, né? Como Igual o bacalhau que a gente fez todo dia Tem três etapas a ser feita, tá? Primeira etapa nós vamos preparar uma carne moída Na segunda etapa nós vamos estar fritando as berinjelas Depois dando uma secadinha no óleo dela, tá? Ah E na terceira etapa nós vamos fazer o molho bechamel E preparar isso numa assadeira Até que enfim não vai tomate nessa, né, Roberto? Vai tomate, Raimundo Vai uma poca de tomate Aliás, eu tô mostrando aqui uma caixinha Essa vai tomate Mas eu já preparei o molho à parte Já tá pronto, já deixei prontinho Pra não ter... Eu não gosto de usar molho pronto Então eu deixo sempre meu molho fresquinho preparado ali atrás Que já tá na panelinha ali Tá certo Raimundo Eu Vamos lá dos ingredientes Pra fazer a moussaca Ou moussacá Como você queira falar Ou moussaca Não, moussaca não O acento é no último A Moussacá Certo Tá? Então nós vamos usar 400 gramas de carne moída Uma cebola grande, bem picadinha Nós vamos colocar uns dois ou três dentes de alho Na receita pede um dente de alho só Eu gosto mais alho, tá? 500 gramas de polpa de tomate Então é uma caixinha de polpa de tomate Uma colher de chá de canela em pó Uma colher de sopa de orégano Duas colheres de sopa de salsinha 60 gramas de manteiga Essa manteiga Nós vamos, uma parte nós vamos usar na nossa receita Uma parte nós vamos usar pra untar a nossa forma E arrumar ela direitinho, tá? Certo 500 ml de leite Ou meio litro de leite Um terço de xícara de chá De farinha de trigo Essa farinha de trigo nós vamos usar no molho bechamel Quatro berinjelas médias Que nós vamos fatiar Dois ovos Azeite de oliva Compre um belo azeite de oliva Porque o azeite de oliva é tudo Numa comida do Mediterrâneo Sal O sal é a gosto Nós já estamos setem Mas é a gosto, tá? Pimenta do reino também é a gosto Nós vamos usar um pouco de queijo parmesão Esse queijo parmesão Nós vamos pulvilhar em cima depois No nosso prato pronto Pra ir pro forno E pra gratinar Tá certo? Muito bem Vamos na primeira etapa Que nós vamos fazer então O nosso Molho de carne moída Isso O carne moída com molho, tá? Vamos, você passa aqui E eu passo aqui Desse lado aqui Isso, Raimundão Colocamos um pouquinho de óleo No fundo da panela Pra não jogar o azeite direto nela Pra não ficar queimado logo de cara, tá? Nós vamos colocar um bom tanto de azeite No fundo dessa panela Porque Como já lhe disse A comida vem do Mediterrâneo No Mediterrâneo O azeite de oliva É predominante Usa-se muito azeite de oliva No Mediterrâneo, tá? Mediterrâneo é o mar que fica Entre o norte da África E o sul da Europa Isso Tá? Nesse óleo que nós colocamos ali Nesse azeite Nós vamos fritar A nossa Cebola Rapidamente Nós vamos murchar A cebola Ô, Norberto Eu Vai mexer enquanto Tá pondo a cebola Pra depois pôr o aio Como tá bonito ali Tá tudo asfartado No Brugovilo, né? É, o Jardim Brugovilo Tá bonito, Raimundo Verdade Tá muito bonito Todo prontinho Tá acabando a portaria Tá arrumadinho Asfalto pronto Tá Se quiser construir Já pode construir Só que fala pra mim Que não acredito Que tem trinta metros de fundo Trinta metros de fundo De comprimento Tem mesmo? Tem trinta metros É, dá pra fazer uma Treze metros de frente O lote menor É quase uma chacra É quase uma chacra É grande, hein, Raimundo? Mas grande mesmo E olha, o precinho É bem pequenininho O motor da segurança De um loteamento fechado É um loteamento fechado Você constrói como você quer Da forma que você quer Com a segurança Tipo, a portaria Vinte e quatro horas Cerca elétrica E tudo aquilo que você espera De uma segurança Particular, tá? E fica perto Dos maiores bairros Da cidade mesmo, né? É, ele fica no Bem ao lado Da Estância Irapuru Na Marginal Ou seja, na Na Maurício Galo Na Maurício Galo, né? Isso Então não tem nem o que falar, né, Raimundo? Qual é que fala o telefone? Só não compra quem não quer, né? E o telefone Pra poder entrar em contato? 3335-3193 Ou na Habitar Ah, vai na Habitar mesmo? Na Habitar Fala lá com o Lê Na Habitar Fica na Maria Janaze Biagione Na Esquina ali Na Esquina ali Da Um Pedro Segundo Isso, é o telefone lá 3334-3158 É falar com o Lê Fala com o Júlio Júlio com a Karen Isso Ó, já tá amarelinha aqui A nossa cebola Agora eu já vou colocar o alho, hein, Raimundo? Ô, Alberto Mas o alho não é mais duro Do que a cebola? Sabe o que que acontece? O alho queima mais fácil Do que a cebola Ah A cebola tem bem mais água Do que o alho Então você deixa pro final Porque a intenção aqui Não é queimar o alho Tá? Então por isso que eu coloco Sempre no final, tá? Certo Raimundo, colocado Essas duas coisas Eu vou colocar agora A carne moída Já vai a carne moída? A carne vai lá aqui Ela vai sem o sal agora Porque Preferível cozinhar ela Sem sal E corrigir o sal no final Porque o sal Vai soltar muita água dela Rapidamente E a carne não vai ficar legal Melhor não colocar sal no começo Coloca primeiro só A cebola e o alho É verdade que o sal Ele estanca a carne? É isso? Não estanca Ele libera a água Que tá na carne E a carne vai ficar soltando Vai ficar comida aguada Ah, tá bom Tá certo E a carne moída também Ela é rapidinha né Na verdade Não Raimundo Demora Uma carne moída como essa Vai ter uma hora de fogo Uma hora? Uma hora Nós vamos ter que tá trabalhando ela aqui Mexer Fazer soltar legalzinho E vai ter que ficar cozinhando uma hora Vai ter que tá bem cozida mesmo Tá? Certo Vou contar uma história pra você O que que o MC vai contar de história? Me contaram um negócio Se você tá com uma cadela Uma cachorra na sua casa Vou contar a história dessa cachorra Depois você vê o que você faz Tá? Eu com cadela? Não é Você não tá com um cachorro Que você achou na rua Você levou pra sua casa? Não, um cachorro Não é cadela Cachorro na rua Ou não foi bem assim? Não é o que me contaram Vamos lá O que que foi contar pra você? Não, foi acontecer ou foi assim Não, eu vou contar então Me contaram uma história Dizem que essa cachorra chama Calda 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 É E essa cachorra era Era um filho do grandão Que tinha lá perto da sua casa Lá embaixo Que você mora lá E essa cachorra tava lá E incomodava todo mundo E vocês sabem que ofereceram a calda pra mim, né? Ofereceram a calda pra você? Foi ofereceram Mas eu não quis Eu mato um cavalo Eu de tarde eu pensei lá buscar A cachorra E não é que a vizinha tinha dado a calda pro outro vizinho? Aí depois que eu fiquei sabendo Que a calda tá na sua casa A calda? Você não quer dar a calda pra mim? Ah, rapaz, depende Você pagar bem Você pagar bem a calda que mais você quiser Ai, 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 ai Depois que eu dei a roela doendo Pra ser que você ficou com ela Você tá assim, né? Querendo escardar nós, né? Tá certo, né? Mas então, a calda tá lá? A calda tá E agora? O que você vai fazer com ela? Agora vai ficar uma caldela Vai ficar lá como uma caldela Que aí, é verdade Porque não deu pra vizinha? Deu pra vizinha Então ficou uma caldela Ficou dela mesmo E tá tudo certo, Roberto E aí, Raimundo Como é que fica isso? Deu a calda Raimundo, ó Tá vendo que já tá soltando ali, ó Já não tá mais nada Não tem mais nada empelotado Tá vendo? Soltou tudo Porque não tem Não tem porquê Ficou livre E vai ter que cozinhar Mas acontece, Raimundo Que isso aqui é um molho de tomate Com carne moída Certo Então o que que eu vou fazer? Pôr o tomate Vou pôr o tomate aqui Ah, é Então Polpa de tomate Eu vou colocar aqui dentro Certo Errado Porque eu fiz meu próprio molho de tomate Ah, é Mas você tá mesmo com uma carda de tomate aí, né? Você fez uma calda Eu fiz um pouco de molho de tomate aqui Ah, é O tomate mesmo, né? É do tomate mesmo Eu vou colocar aqui Já ir pra cozinhando também Eu não vou colocar todos aqui não Porque eu fiz bastante Porque aqui sobrou um pouco Eu ia fazer um macarronado amanhã Ah, é, Roberto Tá certo Não tem que desperdiçar nada Não pode desperdiçar, né, Raimundo? Então agora eu vou cozinhar Um molho Não vai azeitona? Você pode pôr se quiser Mas não precisa, viu, Raimundo? Ah, certo E tem bastante azeite aqui de oliva Que é feito com azeitona Então dá aquele gostinho legal, tá? Nós vamos deixar cozinhando aqui Por 40 a 50 minutos, Raimundo Ainda além do que nós fizemos até agora, tá? Mas por que precisa de todo esse tempo, Roberto? Porque a carne tem que tá bem molinha Ah, bom, tá certo Enquanto isso Nós vamos pra um comercial E nós voltamos pro segundo passo da nossa comida Tá certo Qual que é o nome da comida mesmo? Moussaka 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 É uma comida grega Tá? Tá certo Até já BVM Tudo em materiais para construção Pisos e azulejos Metais e acessórios Louças e assentos sanitários Portas, janelas e vitrôs Na BVM Você faz sempre o melhor negócio Tubos e conexões Caixas d'água Telhas E muito mais BVM Duas lojas em Araraquara Avenida Dom Pedro II 1022 Fone 3301 1666 E Avenida Doutor Afrânio Peixoto 115 Fone 3324 44340 BVM Aí, Mundo Ô, Nobertudo Nobertudo, agora eu pegou fundo, né? É pra rimar É pra rimar É pra dar rima Agora, Mundo, o pessoal lá em casa Lá no... Lá no pessoal do Esmirna Tá reclamando que você não levou de novo A marmitinha O que tá acontecendo, hein? Não, mas a outra marmita Eu falei que eu não ia levar, Noberto Ah, você ficou com fome No meio de caminho Era longe, né? Vê se vai me ser Você para pro Esmirna agora Arnaldo, hoje vai Hoje vai Com certeza Vamos levar uma marmitinha pra ele, né? Isso, leva um músico pra ele também Mússico, também é uma moussezinha Depois ele vai fazer o... Como é mousse do que mesmo? É mousse de menta com chocolate Cobertura de chocolate, Raimundo Ah, tá certo Vai ser uma delícia Raimundo, a faquinha é pequena Igual ao tamanho da berinjela, né? Que você falou que a berinjela é média Imagina a grande É, não é grande É média É média Nós vamos fazer essa berinjela fatias De onde vem esse prato, né? É da Grécia Não é de tu? Samo é pai de tu O tamanho da berinjela Não tem segredo, Raimundo Nós vamos pegar a berinjela agora E vamos cortar assim, ó Com 5 milímetros de espessura A cada fatia, tá vendo? Olha lá Não tem, não tem segredo Facinho Todas as berinjelas vão ser Feitas dessa forma 5 milímetros assim Essa última aqui ficou um pouco gordinha Eu vou cortar no chão Porque eu não tô vendo cortar a minha mão, viu, Raimundo? Tá certo, Número Então eu tiro de lado Tá aqui a berinjela Beleza, né? Faz isso com as quatro? Faz isso com as quatro Feito isso Nós vamos pegar uma frigideira Frigideira Vamos pegar a frigideira aqui atrás Vamos colocar num fogo aqui Até aqui um pouco mais alto Do que tá agora no momento Olha lá, tá vendo? De novo Gastar bastante azeite de oliva Tem que ser de tefrão? Com o que? Tefrão Tefrão? Isso De preferência, né, Raimundo? É mesmo De preferência Porque o tefrão segura bastante Não deixa que grude no fundo É lá na Forte Lar Que acha bastante panela assim, né? Tem Lá tem bastante panela de teflon Assim com fundo de teflon É bom pra caramba Tá? Bastante Essa frigideira aqui Tá bem untada Eu vou dar até uma merechidinha nela aqui Não preciso Fazer mais que isso Vou deixar o fogo chegar legalzinho nela E vou fazer uma coisinha simples Fritar essa berinjela Primeiro de um lado E depois do outro lado Olha lá Não tem muito segredo, tá? Pode fazer com manteiga no fundo também, Roberto? Não, berinjela tem que ser frita no azeite Tá certo A nossa comida de onde é, meu? É de tu Da Grécia Lá é Mediterrâneo, Raimundo Lá ele não usa manteiga Essas coisas Ele usa lá Azeite de oliva E onde que vem a azeitona Pra fazer o... 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 O azeite? É de lá É de lá também? É tudo lá Naquela área lá Tem muito azeite Muito azeitona Azeitona precisa de bastante água Pra nascer? Não Azeitona dá na terra Bastante árida Ah, certo Aí, tá vendo? É Tem meia curtura É No Roberto também é curtura Olha, Raimundo Aqui, ó 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 Ela vai dar uma absorvida No começo aqui Sabe quem que assiste o nosso programa também, No Roberto? Quem? Conta A esposa do Marinhos Lá do Marinho do Estrela Ele que cuida do Clube Estrela É, o pessoal do Estrela Gente boa É, então E ela... A Adriane Moraes grava lá o programa Adriane Moraes Show Isso, ele grava lá, exatamente É E ela fala assim Nossa, mas como eu dou risada lá Vendo vocês fazendo a receita lá E aí ela falou Mas dá água na boca, pai Que eu tento fazer em casa Tento fazer em casa Mas pode Eles que estão do lado e lado da televisão Então Então, e eles falam assim, ó Como é que a gente não consegue nem falar com água na boca? Então, mas o MC sabe o que que eles ficam preocupados? É Eles falam assim Mas a gente faz receita em casa E não sabe se fica o mesmo gosto que tá lá Porque lá parece que tá muito mais gostoso do que vai em casa Será, Raimundo? Que coisa, né, não, Roberto? Mas não é assim A nossa aqui ela é feita com bastante generosidade Quem quiser mandar um tarde e-mail pra o MC Manda e-mail com sugestão Com pedido de prato E pode vir até no programa também Como convidado Pode Pode Só mandar um e-mail pra gente E acaba vindo aqui no programa Pra acompanhar de perto aqui E tem bastante gente que quer vir Então vai fazendo assim Aos poucos vai vindo, né? Exato Manda e-mail pra gente É freibeto.com.br Tá certo E tem que dourar um lado pra depois virar, não, Roberto? É, Raimundo, olha Tá vendo que isso aqui demora um pouco É um prato demorado Porque você vai ter que fazer isso Uma por uma, Raimundo Não tem jeito, tá? Tem que deixar ela fritar Ela quebrar esse branquinho aqui Uma por uma Pra fazer bem feito Depois que você fritar Coloca num papel Pra tirar o excesso de gordura Certo, Roberto Tá? Vai demorar um pouco Enquanto isso Acho que nós vamos pro comercial Porque senão vai demorar, viu, Raimundo? Trinta segundos Nós estamos voltando Comapa é o melhor local em Araraquara Para você comprar rações para cães, gatos, aves, peixes E também rações para animais de grande porte A Comapa tem produtos veterinários em geral Completa a linha de adubos e defensivos agrícolas Venenos para formigas e cupins Comapa Produtos e ferramentas para jardinagem e tratamento de piscinas Comapa Avenida 15 de novembro 65 Fone 3322 1544 Comapa Vai, Mundo Ô, Nobertão Vocês viram que nós já acabamos fritar todas as berinjelas ali Certo Tá frito ali, dos dois lados Tá douradinha Nesse tempo aqui já fazem mais de 40 minutos Que esse molho tá no fogo Tá vendo Olha que beleza Já tá até seco, tá Se pôr dentro de um pão Vai daí Isso aqui tá bom pra fazer um pastel, hein É mesmo Agora nós vamos fazer ele ficar O molho para a gente fazer o nosso moussaka Então vamos lá O que tem que fazer na verdade? O que falta aqui, ó Vamos colocar Uma colherzinha Pequena De canela, ó Bem pouquinho, ó Ó Ó E aqui não gosta de canela Põe o que, Nobert? Só canela Não pode fazer outra coisa Só canela? É Só canela Nós vamos colocar agora também Um pouco de orégano Que é um orégano seco Que nós temos aqui Nós vamos completar isso aqui Tem orégano molhado, Nobert? Tem, porque ele é fresco, né? O fresco é molhado, né? Orégano fresco Isso, orégano fresco, Zato Orégano fresco? Vocês viram que no meio de caminho Nós colocamos também aqui Um meio copo de vinho Que é um outro detalhe Importante pra você fazer Uma comida como essa Nossa, dá água na boca Dá água na boca E um pouquinho de salsinha Quase nada Eu vou por um pouquinho Ali fala duas colheres Eu coloquei umas quatro Tá certo, Nobert Tem que fazer assim mesmo Ou o Carlão põe um quilo De camarão Então, mano, é isso Só pra lembrar A gente não deve Seguir uma receita É... Assim Ipsis literis Tem algumas receitas No caso, quando você vai usar fermento Você tem que usar ela De acordo com o que está escrito Não pode ser Pris-pris-pris É, não precisa ser assim em cima, não Você pode fazer uma variaçãozinha Pra cá, pra lá De acordo com o gosto De cada pessoa Ah, bonza A pessoa, às vezes, gosta mais de salsinha Põe isso É isso No caso aqui No caso, eu estou colocando Um pouco mais de salsinha É, isso Entendeu? Ipsis literis Ou seja, de acordo com o que está escrito Ah, meu Isso, Raimundo Não é pra complicar Só um pouco Pris-pris-pris Então, ó Esse molho de tomate nosso aqui Com carne, carne de tomate, né Já está pronto Raimundo, nós vamos fazer agora Um molho bechamel Molho bechamel Molho bechamel é um molho branco Mas O molho bechamel legítimo Não vai Maisena Ou seja, não vai Amido de milho Nós vamos usar Farinha de trigo Que é o correto Pra gente fazer o molho bechamel O verdadeiro molho bechamel Eu vou precisar de uma Colher de pau Colher de pau Vou deixar uma aqui embaixo Espera aí Olha lá Aqui no Olha, tem uma queimadinha de fogo aqui Raimundo, não é? É, mas também Quem cozinha Queima a colher, né? Eu vou colocar essa Manteiga aqui Pra ir derretendo É pouca coisa também, né Nauberto? Nós vamos colocar aqui Umas 80 gramas Aproximadamente De manteiga Vamos deixar um pouquinho Que nós vamos ter que untar Aquela A vasilha Que nós vamos estar Preparando Nossa Com saca, tá? Certo, Nauberto Nós vamos derreter isso aqui E agora vai por aqui mesmo Nós vamos colocar Nessa manteiga A farinha de trigo Nós vamos fazer Essa farinha Virar nessa manteiga Sem empelotar Porque se empelotou Você não desempelota mais, tá? Devagarzinho Nós vamos virando Ó Não pode deixar empelotar, hein? Olha só Você não vejo o MC fazendo isso aí, Nauberto Eu entrapalhava tudo Virava pão Não pode virar pão, não Tem que ir acertando Tem que dar uma dissolvida boa mesmo Na farinha Pra não ficar pelote Se pilotou, dançou, tá? E essa receita que o MC está fazendo Pra quantas pessoas, mais ou menos, Nauberto? Nós vamos fazer pra seis pessoas Seis pessoas Seis pessoas, tá? Olha, tá derretida a manteiga E tá misturado nela A farinha de trigo Isso Então molho bechamel Aí o ovo vai fritar? Não, o ovo é outra história Não deixa pro final, Raimundo Ah, bom Pro final O que nós vamos fazer aqui agora Nós vamos colocar Leite Quanto de leite, Nauberto? Uns 700 ml de Leite aqui E vamos Vamos virando Ô, Nauberto Vai arroz pra servir também? Você pode acompanhar com arroz sim, Raimundo Feijão também? Olha Olha, não precisa, né? Mas se você quiser, pode Cada um faz o que quer com a comida que come Fazer pra seis pessoas chamar dois que nem nós Assim pra comer Tem que ter uma boa Você já comeu algum pastel de feijão alguma vez? Pastel de feijão? É Nunca comi, Nauberto? Eu já comi É mesmo? Eu não tinha recheio pra colocar no meio A gente pegava, fazia a massa de pastel Colocava o feijãozinho meio seco no meio E fritava, era pastel de feijão Cada um faz aquilo que tem, o que gosta Tá, de vez em quando fazia de feijão As outras de polenta Isso, aí a gente fazia virar Raimundo Vai esperar a ferver Você observa que nesse nosso molho bechamel Nós não colocamos Podia ter colocado, por exemplo, uma cebolinha frita embaixo Podia fazer Nós fizemos ele puro É o bechamel, só mais nada, tá? Não, é um molhinho de tomate e aí ficava bom também Sem tomate, Raimundo Não, não vai tomate aqui, não vai Nós vamos estar cozinhando isso aqui Até que ele comece a endurecer, tá? Raimundão Ô, Robertão Como é que tá o tempero aí? Tá no sal pronto? Tá bom no sal? Ah, tá, graças a Deus Tá bom no sal, graças a Deus Não falou mal de ninguém Aqui o bolo bechamel tá pronto, hein? Já tá assim, ó Já tá legalzinho, hein? Já coloquei um pouquinho de sal Já dei uma medida aqui Caprichada Tá, o sal tá bom também aí? Ô, Raimundo, agora o que nós vamos fazer? Desligar o fogo Comer Dos dois lados E preparar o nosso prato Mas já vai É, nós vamos pegar uma Vamos pegar essa travessa aqui, Raimundo Travessa Essa travessa Vou tirar essas coisas aqui da frente Que é pra mostrar direitinho Como é que nós vamos fazer esse Nosso prato Agora é a hora final, né? Isso Nós vamos passar um pouquinho de manteiga no fundo da nossa... Não tem pincel de passar aí? Tem gente que faz assim, não, né, Alberto? Vira um negócio desse aqui, droba É Passa ali e passa lá dentro Então, o que pode fazer é o seguinte Faz uma boneca que chama, né? Como? Boneca Pega uma boneca de papel de enxugar Você faz sempre uma boneca? É É uma boneca Com essa boneca você passa Certo Por que chama boneca, Alberto? Porque você forma uma trouxinha com ela na mão E com isso você consegue formar como se fosse uma daquelas bonecas antigamente Então a gente chama isso de boneca Que é usado também pra envernizar móveis Pra fazer essas coisas, tá? Com manteiga, verniz? Não Com óleo preparado pra isso, tá? Feito isso Nós já engraxamos a nossa... A nossa forma Engraxamos Você tá esperto, né, Raimundo? Eu quero pegar uma missa aí que você fica entertido É É a hora de eu pegar uma missa Vai fritar o ovo ou não vai? Eu tô louco pra comer Não, eu vou mostrar Eu vou mostrar Então vamos mostrar Nós vamos preparar isso aqui Isso Um ovo Nós vamos colocar no meio dessa carne aí, tá? É mesmo, Alberto? É Eu vou pegar um ovo inteiro Quebra o ovo Tá? Com o fogo desligado Mas não vai ficar cru, Alberto? Não, Raimundo Não vai... Não tem problema nenhum Isso aqui agora vai no forno É por causa daquilo que tava quente já, né? Vai no forno, Raimundo Ah, vai no forno É Micro-ônibus ou vai no outro? Não, no forno elétrico mesmo Porque nós vamos ligar já, já, tá? Um ovo vai aqui dentro Certo E o outro ovo Nós vamos colocar no meio do molho bechamel, tá? Olha lá Pra dar uma viradinha aqui Pra dar uma corzinha amarela no nosso molho bechamel Ele fica com uma corzinha diferente Ele fica com uma consistência diferente do molho bechamel Que é o que ele vai fazer a cobertura da nossa moussaca, tá? Certo, é Feito? Feito, Alberto Agora vamos trabalhar O que que é que nós vamos fazer primeiro? Não sei Aqui Aqui tem Vamos virar pra cá? Vamos pôr pra cá Pode pôr isso pra lá Só deixa o queijo É a única coisa que nos interessa Então vamos pôr isso aqui pra lá Pronto, aí, ó Vou dar um jibis kings nele Jibis kings, né? Isso, jibis kings Agora Nós vamos colocar Em cima da berinjela Uma camada de carne moída Com esses temperos todos que vocês viram aí E mais aquele ovo que nós quebramos aí no meio Viu, Raimundo? Ô, Alberto, por que que o OMC quebrou os ovos ali dentro? É porque faz parte da receita Agora Tem uma coisa que Isso aqui vai pro forno Ah, sabe o que eu acho que é? É É que na hora que você põe o ovo ali dentro Na hora que ele pega Vai pro forno Ele faz assim com o negócio E junta tudo Então, não sei o que que é Mas vai dar um gosto legal, vai E não dá bom É, Raimundo Tá certo Tá vendo? Uma camadinha de carne Uma camada de berinjela Agora vamos fazer ao contrário, ó No comprimento Nós vamos cortar isso, tá? Nós vamos colocar as berinjelas aqui, ó E a pimenta do reino? Que hora que você vai pro? Eu vou colocar em cima, Raimundo Olha lá Já, já Esse não vai pimenta rosa Não vai pimenta rosa Essa vez Quem que você vai mandar abraço hoje, Raimundo? O Osto Rosa Ah, o Osto Rosa O Osto Rosa Um abraço pro Osto Rosa Ele que fez o São Prito São Peter Isso, o São Prito Se ele é de São Peter Que é uma Tilápia Que foi pimenta rosa Que vai pimenta rosa Arraio, Raimundo Tá vendo, Raimundo? Você vai ficar nervoso Olha lá Agora Vamos cruzar de novo Cruzar de novo Abobrinha não Não, berinjela Isso, abobrinha Sem abobrinha aqui É a berinjela Que foi frita no azeite Uma a uma Mas tá muito cheiroso, né, Roberto? É um cheiro gostoso, hein? Olha eu com uma berinjela dessa aí Esse cheirinho de canela, hein? É isso Cheirinho de canela Fica gostoso, né, Raimundo? É verdade Por isso que tem que ser Um pouquinho de canela, né, Roberto? Senão Só dá o gosto da canela E o cheiro da canela E a carne moída por cima, olha Tá vendo? Ô, Roberto Diga Sabe quem que vai vir No nosso programa também Que vai fazer o micro-off? Hã? É micro-off que chama, né? Making-off O que é micro-off, Roberto? É a filmagem dos bastidores De um programa Ou de uma grava De uma filmagem Ou fotografia Ou o que você queira Sabe quem que vai vir? Quem vai vir? O pessoal do E-Argitos Ah, o Marco Aurélio vai vir aí, é? É o Marco Aurélio E o Pedro E o Pedro E o... E o... Sabe o que o Chico falou? Que ele tá pra se convidar Pra vir no programa Não, o Chico não é Não precisa se convidar Ele aqui é dono do programa Ele pode virar o que ele quiser Mas sabe o que o médico dele Falou pra ele? O que que ele falou? Que é pra ficar longe de nós dois Que ele tem que fazer regime Que ele tá levinho, né? Ele tá com 1,60m de Arthur 200kg Nossa, isso não é isso Na verdade É brincadeira Eu ouvi o Chico Na gravação do programa Lá da Spline Ele tava bem esbelto Sim Tava ele Tava a esposa dele É verdade Tava todo mundo lá Tava num pintão Assim com a roupa bonita Aí ele falou que vai se convidar Pra vir aqui no programa Ele não vai se convidar Ele vem a hora que ele quiser Aqui, ele nem precisa ser convidado Isso aí, ó Berinjela Ficou bom? E agora o restinho da carne, ó Nós vamos colocar só um tiquinho aqui Senão vai caber o molho bechamel Em cima depois, né? É só pra dar uma sujadinha de leve A berinjela é só pra dar o gosto mesmo, né? É, não é bem assim, amor Você viu aí que foi bastante berinjela, né? Não foi pouco, não É que o MC gosta de pôr mesmo o recheio nas coisas Eu acho que tem que colocar Tem que colocar pra valer, né, Raimundo? Tá certo O quê? Tem que pôr tudo Não pode deixar Tem que caprichar, né? Põe logo a cobertura, então Ó, aqui Vamos colocar essa cobertura do molho bechamel Com esse ovo misturado no meio dele E, ó Vamos dar uma Onde o MC aprendeu a fazer esse prato, Roberto? Esse é um prato que eu pesquisei na internet, Raimundo Não vou falar pra você que Que eu comi de algum De algum lugar por aqui Não Isso aqui foi pesquisado de fato na internet Porque Às vezes você vê uma comida E ela não é como é na origem Esse aqui nós fizemos exatamente como tá na origem, tá? Certo Um pouquinho de exagero na nossa salsa Que isso eu não deixo de fazer Que eu adoro uma salsa, tá? Ô, Roberto, o Madalena vai vir no programa, vai? O Madalena vai vir Ele tá esperando a gente falar o dia aí E ele virar aqui no programa Falar do livro novo que ele tem aí Que ele tá fazendo a pesquisa Vai vir também o Inácio Loelo Brandão Que quer vir aqui com a gente Conversar, bater um papo É, muito boa gente Gente boa Isso Tá certo Raimundo, ó Vou dar uma chacoalhada aqui pra acertar a carga Acerta a carga Acertou Tá bonito, não tá? Tá certo O que que falta? Falta, falta o quê? Um pouquinho de queijo O queijo E um pouquinho de pimenta do reino Se quiser E pimenta do reino Eu vou ter que pôr aqui Vamos pôr aqui por cima, Raimundo Só um tifinho Põe a minha ser que sabe, Nober Porque é um gostoso Um gostinho tão gostoso, né? Vou colocar um tiquinho assim Depois a gente joga o queijo Que vai ficar muito gostoso Bem levinho, hein, Raimundo? Que depois a gente vai fazer Depois dessa receita aqui Vai ser mússicas Né, mússicas Ah, nós vamos fazer uma mússia aí Uma mússia De? De menta com cobertura de chocolate É, só Aquela faquinha, hein? Aquela É, só É pra cortar, não, velho? Aí Presta atenção E o Dani Como é que ele tá lá Com o O prêmios dele? É, o Dani Tá fazendo cursos Mas, ô Dani Vem cá contar pra gente Do seu Do seu curso Que vai ter em outubro Vem cá Oi, olha lá Ô, Dani Dá uma mão pra mim aqui É Pode ser ficar à vontade Com o microfone aqui Que eu vou ficar do outro lado Pra você contar E aí, Dani Como é que é? Vamos fazer um Um novo Como é que é o nome do programa? Treinamento PNL É o PNL Premium Que é um treinamento De programação neurolinguística, né? Na verdade A programação neurolinguística É você programar a mente Por meio da fala Certo Certo Então, aquela pessoa Que tá precisando de uma De uma autoestima melhor Que ela tá precisando rever Os seus objetivos Suas metas de vida A gente foca muito No sucesso pessoal E profissional Do participante Beleza Agora Quanto tempo demora esse curso? Esse treinamento Ele é feito durante Um final de semana, né? E nós vamos ter a próxima turma agora Dia 7 e dia 8 de outubro Então 7 e 8 de outubro Beleza Então Quem quiser maiores informações Acessa www.ipremium.com.br Beleza www.ipremium.com.br www.ipremium.com.br E o Dani vai dar o curso de Programação Programação Neurolinguística Neurolinguística Isso Raimundão Tem tudo lá, Raimundo Tem um telão Grande Imenso Tem um projetor lá Bonito Lugar tranquilo Numa chácara Isso No espaço premium Psicóloga que trabalha junto com ele Correto A Lívia é leal Rapaz É bom É muito bom É muito bom Quem tem feito tem adorado Beleza Com certeza Daniel, ó Viu aí que nós já estamos terminando O nosso prato aqui Do Moussaka O cheiro está maravilhoso O cheiro gostoso Tenho certeza que o sabor disso Deve estar melhor ainda Agora vai para o forno Nós vamos colocar no forno A 220 graus E vamos deixar isso lá Por uns 15 minutos Só para ele gratinar Gratinando Nós vamos voltar comendo Isso aqui E comendo a sobremesa Nós vamos fazer agora em seguida Que é uma mousse Com cobertura de chocolate Até já Civel Paulista Tem as melhores oportunidades Para você trocar de carro Civel Paulista É multimarcas Carros novos e seminovos Com garantia Civel Paulista Condições imperdíveis Civel Paulista Tem financiamento E troca com troco A hora de trocar de carro É agora Civel Paulista Rua 9 de julho Número 11 Esquina com via expressa Fone 3333 1055 Civel Paulista Nós já Como é que foi o nome do primeiro prato mesmo? É Moussacar Ou Moussacar Isso Moussacar Bonito né Mas depois nem vai Você escolhe o jeito que você quer falar É Mas assim mesmo No começo do programa Nós já falemos já mais ou menos O que ia falar É Você escolhe Você fica à vontade E nem vai fazer o sobremesa agora Que vai me ser Já está me servindo Eu com copo de menta É É uma mousse de menta Ai mundo Como? Mousse Uma mousse de menta Mousse É um doce de menta Com cobertura de chocolate É uma delícia Uma mousse bem gostosa Facinho de fazer Não tem segredo Não deixa beudo? Pô Se você tomar o licor antes Você fica beudo É mas no doce não fica? Não No doce não fica Para fazer essa mousse é facinho Nós vamos usar Uma gelatina Um pacotinho de gelatina No caso nós vamos usar uma gelatina Sem sabor Mas no nosso caso tem cor Uma lata de creme de leite Um copo de açúcar Nós vamos usar também aqui Três quartos de copo de licor de menta Leite Um copo de leite Vamos pegar um copo Uma lata igual De creme de leite Vamos usar como medida E para cobertura Nós vamos usar Duzentas gramas de chocolate No caso aqui É ao leite O leite Chocolate mais Não tão amargo Ele é ar leite porque você pega o chocolate E põe dentro do leite Não Ele é fabricado É o cacau Diluído no leite Trabalhado no leite Ah tá certo É ao leite E nós vamos usar também Uma lata de creme de leite Para fazer essa cobertura No cobrimento No cobrimento Que seja como você fala Cobrimento e a cobertura Isso E nós vamos jogar por cima Tá certo? Tá certo Para mim poder fazer Para iniciar isso aqui Eu coloquei aqui nessa xícara Cinco colheres De água Cinco colheres De água A água tem que ser fria A água tem que ser morna A água fria A água fria E nós vamos fazer o seguinte Nós vamos colocar Faquinha para cortar A gelatina Bem pequenininha Eu aproveito E corto a gelatina E o dedo Nós vamos colocar aqui dentro Nessas cinco colheres De água E nós vamos dar Uma mexidinha Porque isso aqui Vai ficar Uma gelatina Uma gelatina Só que a gente tem que Seguir as instruções Que estão ali No rótulo Da gelatina É se não seguir os instrumentos Senão não vai dar certo A instrução manda Que isso aqui A gente vai colocar Agora Quinze segundos No micro-onda Tá Então eu vou colocar Aqui no micro-onda E isso Vai me se põe No micro-ônibus E nós vai esperando Aqui para o micro-ônibus Sabe quem assiste Nosso programa direto também Quem que é Ele já está aposentado Mas o Bernardo Que era subtenente Do tiro de guerra Foi sargento Na minha época Conheceu o Bernardo Ele falava assim Vamos não sei o que Informa Falava desse jeito Ele era bravo com você Ele era bravo Ele assiste mais direto Ele era enérgico Não era bravo Não era Raimundo É verdade É enérgico Vamos lá Agora nós vamos pegar Esse liquidificador Aqui E vamos fazer o seguinte Um copo Um copo não Uma lata de creme de leite Nós vamos jogar aqui dentro O liquidificador Com soro mesmo Com tudo Tinha um primo meu Noberto Que o coitado Nunca tinha visto Essas coisas na vida Que no sítio Era lá em Trápoles Lá era só lamparina Que tinha Lá no Mojolinho Rio dos Portos Leiteiro Lá porque eles lá Aí perguntaram Para ele uma vez O que que era O liquidificador Ele falou Que era a prima dele Uma vez que tinha ido No médico O médico perguntava Dói aqui Dói ali Eu chamava Lica Dói aqui Dói ali Dói lá E não falava Me doía Aí o médico Pegou e falou assim Ô Lica Onde fica a dor Eu ia jogar isso aí Achou o caminho Raimundo Colocamos ali O creme de leite Uma lata Essa foi horrível Agora vamos fazer Três quartos De Eu vou dar a exala Agora aqui Três quartos De copo De licor de menta Isso Tem uma mais miona Aberto Quando eu vou descer Ah mas pera aí Deixa o pessoal Acabar de rir Uma lata de leite De vaca lá Colocar aqui junto Tá Agora eu vou colocar o açúcar Agosto É agosto No caso agosto Aqui vai dar um copo Vai gostar de açúcar Lá longe né Raimundo Verdade Tudo isso colocado Nós vamos dar Nós vamos pegar Pegar o produto Que tá lá no microondas É mesmo Vamos pegar ele Então um minuto só Um minuto não né Trinta segundinhas Isso Vamos falar alguma coisa De Rotary E nós já voltamos já Isso Todos querem a paz Sim E os Rotary Clubes A estão trazendo O Rotary financia Bolsas de estudos Para que os jovens Promovam a paz E a compreensão No mundo inteiro Rotary Humanidade em ação Foi no microondas A gelatina tá bem Desolvida agora No microondas Tá vendo Ficou bonitinho né Também vai pra dentro Aqui do Do nosso Liquidificador Pra bater tudo De uma vez só Agora eu vou tapar Isso aqui E nós vamos bater Isso aqui por dois minutos Raimundão Tem que contar no relógio Dois minutos Liga o relógio Vamos lá Dois minutos Raimundão Isso Nesses dois minutos Já queimaram o braço Isso aqui Você vai usar mais não Vai Eu vou fazer mais umas duas ainda É que vem bastante gente Hoje Raimundão É mesmo Eu vou fazer umas três músicas Hoje Raimundão Tá aqui batido Vou tirar aqui do liquidificador E eu vou jogar numa forma De buraco Que eu chamo forma de buraco É esta forma Não tem buraco aí Que sobra um buraco Depois que você tirar da forma O buraco tá embaixo Não O buraco tá aqui Você tá vendo Por trás né Isso Buraco tá aqui Isso Eu já untei essa forma Com óleo Passei um óleo rapidinho Aqui Tá bem untado E eu vou fazer o seguinte agora Olha Vou despejar Essa Essa mousse aqui Olha Que beleza Isso aí é de palmeirense É uma mousse de palmeirense Essa aqui Tá bonitinha não tá Tá bonita Agora ela vai ficar três horas Na geladeira Só isso Daqui três horas A gente pega ela E coloca A cobertura por cima E ela vai ficar uma delícia Tá Se pôr no micro-ônibus Não vai mais rápido A geladeira Raimundo A geladeira A geladeira Raimundo Pra que que é esse tempo Por causa do buraco É porque ela vai ter que A gelatina vai ter que se solidificar Ou seja Dar uma consistência Pra gente poder virar ela Na travessinha ali E ficar bonita Tá bom Ah beleza Já aqui três horas A gente volta Não Vai der conta Vai der conta Então vou pôr na geladeira A gente volta já já Três horas A gente tá de retorno Minuto Um dia eu tava em casa Vendo a televisão Quando entrou voando Um vai Dá paração O que fazer? Desde que aprovado serviço Faz tudo pra você Limpa a caixa d'água O terreno e o corão Todo o serviço Pra qualquer circulação Pode confiar Que a gente Sempre tem a solução Desde que aprovado serviço Faz tudo pra você Três horas depois Três horas depois Volta Raimundo Pra fazer a cobertura Da mousse Tô cortando aqui O chocolate Em lâminas Aqui Pra facilitar Ele derreter Nós vamos derreter Nesse banho-maria Que nós vamos fazer aqui E nós vamos fazer Essa cobertura Do mousse Mousse de menta Mousse de menta Raimundo Deu uma cortada Aqui Meio Meio assim Meio assado Vou colocar Nessa panelinha Aqui Vou derreter Isso aqui No banho-maria Que tá aqui E aqui vai ficar O nosso O nosso recheio Tem um ponto certo Ele tem que derreter Você passa A cobertura Não, aqui não tem Porque ela não passa Da temperatura Ela vai dar uns 70 graus Mais ou menos Não vai passar disso aqui Ah, tá certo Tá Então nós vamos derreter Isso aqui E depois nós vamos Em cima desse chocolate Derretido Colocar o creme de leite Já está derretido O chocolate Ele vai ficar hidrento Enquanto vai preparar o resto Ou não? Nós agora vamos fazer o seguinte Já está derretido Nós vamos agora Devagarzinho Colocando O creme de leite Olha lá Devagarzinho Ó Pra poder misturar É Não vamos pôr de uma vez só Não que Senão ele acaba endurecendo O chocolate Ah Porque aqui tá frio Lá tá quente Se joga lá Dá um choque térmico Dá um choque térmico E pra isso não acontecer Pra ele ficar uma Uma cor bem brilhante Bem gostosa Deixa eu colocar devagar Vai a lata inteira Vai a lata inteira Com soro e tudo Não tem problema nenhum Viu Raimundo? Isso Só porque você ia pôr devagar Isso Pois agora que já tá Eu tinha visto Já tinha abaixado um pouco A temperatura do chocolate Raimundo Ô Raimundo Eu acho que o povo agora Acabou de dar risada primeiro Vamos contar outro Conta Conta aí Teve o outro primo meu Lá da Tá banabitá lá Sei É o Lê Conhece o Lê? É o parente seu né Isso Ele mesmo E chegou pra mim uma vez E foi assim ó Ô Raimundo Dói aqui Dói aqui Dói aqui Dói aqui Dói aqui Onde que punha doer Dói aqui Eu falei deixa eu ver seu dedo Aí pro dedo Eu falei tá com o dedo quebrado É bem típico não Onde que lava tá doendo Tá com o dedo quebrado Dói onde aqui no norte Aqui? Aqui dói tudo Dói tudo É o dedo Dedo quebrado Aí mundo ó Bonito nosso Nossa cobertura aqui ó Já vou tirar da água aqui Que não precisa mais Tá aqui no fogo Já tá com uma temperatura legal Agora só falta mesmo a mousse Tá geladinha Pra gente virar ela aí E a gente fazer aquela cobertura bonita nessa mousse Tá? Cadê a mousse que tá gelada Raimundo? Ó vamos pegar a mousse Tá gelada Tirando da geladeira a mousse Vamos pegar Vamos pegar Vamos achar a mousse Já achou Todo o mousse de cena Ficou bonito Que beleza Vamos virar Ó Raimundo Ó o MC não consegue ficar só Eu tô achando que não tá bom isso aqui não Será que não vai quebrar Na hora que sair Raimundo? Ah Norberto Eu não sei O MC tirou aquela vez Aquele O petigatão Aquela vez deu tudo certo Eu duvidei Deu certo Ó eu não duvido Então rapaz Será que vai sair agora? Como é que faz pra tirar? Você lembra? É É virar Essa parte aqui pra baixo Isso E como é que faz pra virar pra não cair? Pra isso sair direitinho Passa a faca em volta Se não dá certo na primeira vez Tentamos a segunda com faca né Raimundo? Verdade Sabe quem assiste nós também? Diga Direto O Ilha lá do restaurante Tipe O Ilha Ele e o Ayrton O Ilha e a Molina Gil O Ayrton rapaz Deve estar com 70 anos de idade já né Foi jogar bola Estourou o tendão dele Virgem Teve que fazer cirurgia pra poder arrumar o pé Raimundo Não vai queijo Só chocolate Eu vou virar devagarzinho aqui Tem medo que ele não vai sair certinho Eu vou colocar bem devagarzinho Virando Pra ele ir escorrendo Viu Raimundo? Olha lá Ó Fazendo ele virar e volta Como ali tá gelado Ele vai dar uma endurecidinha Ficou bem carregado hein Como eu disse pra você Raimundo É muito gostoso Depois que nós estivermos cortando Você vai ver que bonito que ficou isso aqui Vou voltar pra geladeira agora E na hora que a gente for fazer Servir a moussaka Nós vamos comer aquela moussaka deliciosa Isso E nós vamos cortar isso aqui Tá certo? Tá certo Mais 3 horas Não Agora tem uns 15 minutos Só vai Só 15 minutos 15 minutos de geladeira Nós vamos voltar comendo isso aqui Tá certo? Tá certo E a moussaka Exatamente Tá certo? 15 minutos E nós estamos de volta 15 minutos Não Pra vocês é 30 segundos Você quer a casa própria Comprar ou construir Pagar pouco por mês E doar o lugar ou sair Chegou a sua hora É hora de mudar É a sua casa própria Vem pra cá Vem pra habitar Habitar imóveis Adquira sua casa usando o seu fundo de garantia E o da sua esposa também O restante é fácil fácil Financiado pela Caixa Econômica Federal Em até 20 anos Vem pra habitar Habitar imóveis Aí mundo, olha aí ó Ô, na verdade, olha aí Olha, a comida tá pronta Que beleza, rapaz Olha, tá até borbulhando Ela tá borbulhando A gordura do excesso Saiu aqui nas beiradas Tá vendo? E tá aqui gratinadinha Com esse queijo parmesão por cima Essa gordura que sai do lado É azeite mesmo, não é? É o azeite que tava na berinjela Que o excesso saiu pelas beiradas Tá vendo? Que beleza Agora nós vamos cortar aqui um pedaço Vamos chamar alguém aí na plateia Pra vir aqui Priscila Vem cá Priscila Pra experimentar Isso, vamos chamar a Priscila Que veio com o Daniel Hoje aqui Fazer uma visita Ela é estagiária Ela é estagiária de administração Você já comeu moussaka alguma vez? Não Não Vai experimentar a primeira vez a moussaka Então vamos ver se ela gosta da moussaka Né, Raimundão? Verdade Tem que tá bem Não pode tá tão quente pra experimentar Né, Raimundão? Eu vou ajudar ela então Enquanto ela vai pegar aqui Então segura aqui Então aqui ó Um pedacinho pra você experimentar E dizer o que que você tá achando do gosto aí Porque É pra nossa plateia que a gente cozinha, né Raimundão? É verdade Então você que tá em casa Você pode fazer o seu moussaka na sua casa A receita tá na nossa página Arrozfeijão.com.br É só passar lá Olhar Fazer E saborear, tá? Enquanto isso Raimundão Vamos escutar uma musiquinha Vamos E nós vamos se deliciar ali, tá certo? Certo, né? Vamos ver uma musiquinha Sabe quem vai tá tocando? Quem vai tá tocando? O Luciano Pedro Antônio Que ele é lá do Do Rob e Roger Que ele tem o que eu disse Do Rob e Roger É do Roupa Nova Couve E também ele toca umas músicas clássicas Só no piano Uma coisa bonita No piano Na casa dele Pra ele curtir Pro pessoal Que gosta de música de qualidade Então coloca o Luciano Pedro Antônio aí Vamos ver E na semana que vem a gente bota Semana que vem é comida alemã É mesmo? É a coisa da comida alemã Porque sabe o que é? Vai em casa o pessoal da família, né? Eles vão pedir Imagina Vai me sem morenão É Tchau 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 aqui é um esquema compacto, mas de muita qualidade. Eu uso tudo samples, computador, tudo. Primeira coisa que eu peço, peço a música para o cara que vai ser gravado, ele manda a música com voz e violão. A não ser que ele já tenha um arranjo em mente, ele me manda as ideias. Mas a maioria das vezes eu que faço arranjo, o cara só me manda com voz e violão, eu crio o arranjo todo, monta a bateria, eu sequencio a bateria com esse aparelhinho aqui, eu não dispenso ele, ele faz mais de 15 anos, monta a bateria nele, o resto eu vou gravando via mídia com teclado, entendeu? Aí as coisas que não dá para parecer bem real com os virtuais do computador, aí eu contrato os músicos para gravar, guitarra, violão, essas coisas. Gente, em contato, qual telefone? Aqui é 16, né? Araraquara, 3339-2147. Celular também tem? Tem vários. Aquele que está funcionando? É o 9197-0053. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai mostrar agora o Luciano tocando o piano que ele toca como ninguém e eu vou sair de cena e vocês vão ver agora a capacidade. E aí 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 Arroz, feijão e companhia.